Você aí se interessa em saber como o seu computador funciona? Se interessa por programação e pelas tecnologias computacionais? Então pode ser que Ciência da Computação seja o seu curso. A USP oferece cursos nessa área em três cidades diferentes, São Paulo, São Carlos e Ribeirão Preto. Em Ribeirão você encontra o bacharelado em Ciência da Computação, um curso com duração de oito semestres e em período integral. O profissional formado em Ciência da Computação trabalha com o desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação. Isso pode envolver redes de computadores, bancos de dados, jogos para computador ou aplicativos de celular, por exemplo. Além disso, ele ou ela também pode trabalhar com os mais variados e avançados softwares. O mercado de trabalho está aberto para consultoria em tecnologias, desenvolvimento de sistemas de segurança para operações online e até nas diversas aplicações de inteligência artificial. Mas para chegar lá é necessário entender bem como funcionam aparelhos de informática. Esse conhecimento envolve principalmente a área de exatas, lógica, matemática e estatística. Então, para se dar bem aqui, tem que gostar de cálculo. Mas a vida de um cientista da computação não é só isso. Entrando nesse mundo, você também será capaz de analisar problemas, porque softwares servem basicamente para automatizar processos bastante complexos. O Departamento de Computação e Matemática de Ribeirão Preto estruturou o curso de Ciência da Computação em eixos formativos, nos quais são divididas as matérias da graduação. Além de aprender sobre tecnologia, o curso também foi construído para preparar você para uma vida empreendedora, caso você tenha interesse em abrir sua própria empresa depois de se formar. O grande diferencial aqui é o eixo de formação complementar oferecido. Composto por disciplinas de diferentes unidades da USP, ele permite que o estudante obtenha conhecimentos aprofundados em áreas específicas de aplicação da ciência da computação, como negócios, saúde ou física médica. Outro destaque fica para a infraestrutura do curso, que conta com salas de informática sempre disponíveis na Biblioteca Central e dois laboratórios didáticos com microcomputadores específicos para essa área. E se você tem interesse em realizar pesquisas, saiba que essa área é bem forte na universidade. O departamento possui seis laboratórios de pesquisa com diferentes temas, para você escolher qual gosta mais. E se durante sua participação você perceber que quer seguir carreira acadêmica, você ainda tem a chance de fazer uma pós-graduação dentro do próprio departamento e assim se tornar professor universitário. O cientista da computação é parte ativa da evolução tecnológica, criando um número cada vez maior de softwares com várias finalidades. Então, se você gosta de lógica, de matemática e de solucionar problemas, vem para Ribeirão Preto. Vem para a USP! A USP! A USP! A USP! A USP! A USP!